Pessoal, vou fazer agora a rampa da TS-9 Inclusive está aqui, depois dos 15 disparos que foram dados com munição original Ela pegou bem aqui, e aqui foi dado dois disparos apenas com munição recarregada Ponta de chumbo, onde ela roçou aqui, ela pega bem aqui Isso aqui é o carregador que está baixo Não é a rampa que também está com tanto defeito não Mas aí eu vou corrigir na rampa do cano Tá certo? Inclusive, essa pistola eu espero que fique 100% com munição Então, eu vou corrigir na rampa do cano Tinha aqui na frente Tinha aqui na frente sei que muita gente aí vai perguntar profundidade principalmente o meu amigo Cabral meu amigo Alicente Paixão então é o seguinte eu tenho um e meio de profundidade profundidade para dentro da câmara um milímetro e meio tá certo? um milímetro e cinco décimos para ficar mais explicado e de inclinação eu tenho três então um e meio por três um milímetro e cinco décimo por três milímetros três de queda então ela tem inclinação ela era assim e ela ficou assim com curvada assim só que o contrário para subir tá certo? vou aproveitar e vou dar uma trabalhada também da coroa interna porque porque ela está mastigando um pouquinho o projetil da munição recarregada se bem que essa pistola ela não é uma pistola apropriada para prática esportiva ela não é para ser usada munição recarregada diretamente mas como eu estou fazendo o serviço e não existe uma munição original ou trainer que eu possa utilizar eu estou deixando ela apropriada para original para trainer e para recarregada eu estou acabando aquela situação do mito porém ela não suporta você praticar tiro esportivo ela é muito milindrada muito como é que você diz ouvir tua palavra bem ela é bem complexa ela é uma forma complexa ela não tem uma resistência que possa na realidade se dizer que o camarada vai para o estante para dar ali 300 disparos todo final de semana eu que vi todas as peças internas ela é uma arma para defesa que você pode o estante pelo menos executar uma média dos seus 30 disparos duas vezes no mês você vai lá a cada digamos a cada 15 dias faz 30 disparos e aí você na realidade vai ter uma arma apropriada para a defesa para a defesa na verdade é excelente principalmente essa aqui que eu estou fazendo tá certo vou dizer o preço do serviço depois de pronto porque quem quiser mandar de todo o Brasil para entregar numa média praticamente sem aperreio de 30 dias eu vou ficar recebendo tá vou começar aqui agora só o retoque final agora vamos lá ali só deixa sem meu amigo meu amigo o cabral o gesto cabral olha o gesto aqui pra nós o retirar o � lá Agora eu vou diminuir um pouco a lixa para me descer e dar um acabamento do campo neutro. Eu tenho 9.5, 9.7. O que eu vou fazer? A câmara é 9.7, eu estou deixando ele aqui 9.6, um décimo a menos. Olha, já desceu livre, olha lá a câmara. Esse esbarro que vocês estão vendo ali é um esbarro limitador que fica no estojo, para que o estojo não possa descer, ele fica aqui. O que foi que eu fiz? Eu passei a ferramenta para que ela pudesse aumentar o campo neutro, porque ela estava machucando o projetil. Então agora eu quero ver se ela vai fazer a velha panchadazinha. Olha pessoal, mesmo sendo recarregada. Deixa bem próximo para o pessoal escutar a pancadinha. Olha, olha. Olha, o menino só dessa aqui é recarregada, fazendo esse tipo de barulho. Mas por que ela está fazendo isso? Porque o campo neutro, o enforcamento que ela tinha, não está nem arranhando mais. Quer dizer, essa pistola eu trabalhei praticamente toda. Agora eu vou colocar a lixa mais fina, que essa lixa é uma lixa 100. Vou colocar a lixa 360 para fazer os acabamentos e montar para fazer o esbarro. Certo? Eu acho que... Deixa eu só terminar isso aqui assim, que aí eu já comecei. Lixa 360. 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 Olha aí pessoal como é que ficou polido por dentro Pronto Bom pessoal, está aí Fiz o término do polimento Polimento interno Após feita a rampa E agora eu vou Vou montar Começar a montar Para poder dar certo aqui De antemão, só agradecer a vocês Espero que essas informações sirvam Para que possam na realidade dar certo Giovanni, só pode ter que ir embora aqui Vamos só fechar aqui Giovanni, você já está Com um bocado de dia mais eu e fez o curso comigo Como é que você vê A situação de cada dia De trabalho que você tem Comigo em relação ao conhecimento E A experiência que você está absorvendo Como é que você diz? Cada dia é um novo aprendizado Cada dia mais eu me surpreendo com as coisas que vem pela frente Com os desafios que ele pega Com essa pistola que não é escrita na cabeça aqui Eu não vi o cara Tentando quebrar a cabeça para ver Ele diz Não, calma, vai dar certo E cada dia é um novo aprendizado E eu vou dizer para vocês Tem muita coisa para aprender Uma semana de curso a gente pega o básico Mas para se tornar mesmo de verdade A gente tem que ralar muito Porque é Cada dia mais uma coisa nova Para a gente aprender E eu ainda digo para vocês o seguinte Eu tenho 52 anos de profissão Comecei aos 7 anos Tenho 59 de idade Isso aqui na época do meu avô Não existia não As pistolas eram contra Uma arma simples de se montar Praticamente a mesma em Bel Com alguma diferença que foram criadas Naquela época Existia as pistolas Beretta Que o exército usa até hoje Do calibre 9 milímetro Que não existia outro calibre Existia 9 milímetro short Mas existia as FN Existia na época a Smith-Welson Existia a Astra Existia várias outras pistolas Existia a Brawling Existia a CZ Então a minha faculdade De conhecimento técnico De armamento Executado por meu avô e meu pai Eu trouxe um histórico Bem recheado Se a gente chegarmos A concorrentizar Com fé em Deus A minha sala de armeiros Profissionalizantes do Brasil Nós iremos ter grandes profissionais Sala de armeiros do Brasil e Jorbanho Tamo junto Tamo junto